Na Igreja de Santo Estevão Junto ao cruzeiro doado Houve em tempos guitarradas Na Igreja de Santo Estevão Junto ao cruzeiro doado Houve em tempos guitarradas Não há pincéis que descrevam Aquele supercoado Dessas de noites bem passadas Não há pincéis que descrevam Aquele supercoado Dessas de noites bem passadas Mal que batiam trindades Reunia a fatestagem No ator da Santa Igreja Mal que batiam trindades Reunia a fatestagem No ator da Santa Igreja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Santo Estevão Santo Estevão, padroeiro Desse recanto da alfama Faz o milagre sagrado Santo Estevão, padroeiro Desse recanto da alfama Faz o milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Esses padistas de fama Que sabem cantar o faro Que voltem ao teu cruzeiro Que voltem ao teu cruzeiro Esses padistas de fama Que sabem cantar o faro Que voltem ao teu cruzeiro Que voltem ao teu cruzeiro Que voltem ao teu cruzeiro